Quando a fase está boa, qualquer tipo de treinamento se torna uma diversão. Com show de jogadas e gols bonitos, a Argentina fez nesta quarta-feira uma de suas últimas movimentações antes do embate diante da Alemanha neste sábado pelas quartas de final da Copa do Mundo. Mas a última lembrança do rival não é das melhores. A trágica eliminação nos pênaltis em Berlim no Mundial 2006 ainda segue atravessada na garganta dos argentinos, que vem constantemente treinando esse tipo de cobrança para evitar surpresas maiores na decisão. E inclusive para aqueles que não tiveram desempenho agradável no treino, castigo. Regado a muitas boladas, risadas dos vencedores e claro, um sempre participativo Diego Armando Maradona que fez questão de levar sua carimbada da sorte na brincadeira. Uma prova clara e real de que a confiança anda mesmo muito alta nesse elenco portenho.